Italiana Linda menina Não te faça derrogada Vem depressa é minha fera bambina Italiana, italiana Sei que és da puritana Linha linda, italianinha Tu serás nossa rainha Vem depressa minha bela Vem dançar a tarantela Vai esquentar a tarantela Só você linda menina Não te faça derrogada Vem depressa é minha fera bambina Vai esquentar a tarantela Só você linda menina Não te faça derrogada Vem depressa é minha fera bambina Italiana, italiana Sei que és da puritana Linha linda, italianinha Tu serás nossa rainha Vem depressa minha bela Vem dançar a tarantela Vai esquentar a tarantela Só você linda menina Não te faça derrogada Vem depressa é minha fera bambina Vai esquentar a tarantela Só você linda menina Só você linda menina Não te faça derrogada Vem depressa é minha fera bambina Não te faça derrogada Só você linda menina Vem depressa é minha fera bambina